Essa questão tem um enunciado bastante longo e um pouco complexo. Eu vou fazer a interpretação para você para ajudar e facilitar na resolução. Mas ela tem um pequeno problema. Ela fala de uma proteína, não interessa agora qual o papel dessa proteína, que ora ele chama de AAT e ora ele chama de ATT. No princípio, quando eu estava resolvendo essa questão, eu achei que eram duas coisas diferentes. Depois cheguei à conclusão de que se trata da mesma proteína e que há um erro de digitação. Vamos tratá-la por AAT. Bom, de qualquer forma ele diz o seguinte, que as pessoas produzem esta proteína AAT e essa proteína é muito importante porque ela previne danos ao fígado e ao pulmão. Existem na população humana alguns mutantes, algumas pessoas que sofrem uma mutação, lembrando que mutação é uma alteração no material genético e essas pessoas, por conta dessa mutação, não produzem mais esta proteína. E, obviamente, se ela previne danos, essas pessoas têm problemas tanto no pulmão quanto no fígado. O tratamento dessas pessoas é feito administrando essa proteína AAT. É isso que diz o enunciado. Vamos cuidar dessas pessoas administrando essa proteína AAT. No final do enunciado, ele ainda fala que nós podemos hoje produzir, com técnicas de manipulação de material genético, ovelhas geneticamente modificadas. O que a gente faz? Pega o gene responsável pela produção da proteína AAT, corta este gene e transfere para o genoma desta ovelha. Como? Corta este gene utilizando as chamadas enzimas de restrição ou endonucleases. O organismo que recebe o gene, no caso a ovelha, é o organismo geneticamente modificado ou transgênico. E como ele incorpora ao seu genoma este gene, ele passa a produzir essa proteína. E essa proteína produzida vai para o seu leite. O tratamento, então, de pessoas doentes, pessoas incapazes de produzir essa proteína, é administrar o leite destas ovelhas geneticamente modificadas, que contém a proteína AAT. Tudo bem? Vamos, então, ao item A da questão. Como são denominados os organismos cujo DNA foi modificado pela adição de um gene de outra espécie? Para receber o gene exógeno, o DNA da ovelha precisou ser cortado em pontos específicos onde o gene humano foi inserido. O que é utilizado para cortar esses segmentos de DNA? Então, a primeira parte da pergunta é como são denominados os organismos cujo DNA é modificado? No caso, a ovelha. Foi ela quem recebeu o DNA humano. O organismo que recebe o material genético de outra espécie, ele é chamado de organismo geneticamente modificado ou, popularmente, a gente chama de transgênico. A segunda parte da pergunta diz o seguinte. Para receber o gene exógeno, o DNA da ovelha precisou ser cortado em pontos específicos onde o gene humano foi inserido. O que é utilizado para cortar esses segmentos de DNA? O que é utilizado é uma enzima. Essa enzima é conhecida como enzima de restrição ou endonucleases. E elas são chamadas de tesouras bioquímicas. Por que tesouras? Exatamente porque elas cortam o DNA em pontos específicos. Enzima de restrição ou endonuclease é a resposta. Letra B. Suponha que uma ovelha seja portadora do gene para AAT em ambos os cromossomos sexuais e que esteja gestando um feto do cruzamento com um carneiro que não tem esse gene. Sabemos que esse feto é um macho, qual a probabilidade dele ser portador do gene AAT? Explique como esse filhote poderá contribuir para que o plantel de ovelhas produza o leite para a proteína AAT. Então veja bem. Ele diz que tem uma ovelha, ela é fêmea, XX, tem um par de cromossomos X e ela é portadora nos dois cromossomos do gene para a produção desta enzima, AAT. Então este gene está presente nos dois cromossomos desta ovelha. E ela foi cruzada com um macho XY que não tem esse gene. E ela está gestando um filhote macho. Portanto, ela está gestando um filhote que tem um cromossomo X e um cromossomo Y. O Y recebeu do papai, o X recebeu da mamãe. Portanto, o X que ele recebeu da mamãe tem o gene. E, consequentemente, ele pergunta para você qual a probabilidade dele ser portador do gene para produzir a proteína AAT? 100%. Obrigatoriamente, se a mãe é homozigota, ele recebeu dela o cromossomo com o gene em questão. Portanto, 100% é a probabilidade dele ser portador deste gene. Segundo a parte da pergunta, ele diz o seguinte, explique como esse filhote poderá contribuir para que o plantel de ovelhas produza um leite com a proteína ATT. Veja bem, ele é macho, XY. Ele tem o cromossomo X com o gene responsável pela produção dessa proteína. Ora, todas as fêmeas filhas dele herdarão o cromossomo X. Portanto, todas as fêmeas herdarão o gene para a produção da proteína e, consequentemente, todas elas serão produtoras da proteína ATT. É assim que ele contribui, gerando fêmeas que herdam dele o cromossomo X com o gene para a produção desta proteína. Atenção